Bem amigos da princesinha, nós acabamos de acompanhar um jogo maravilhoso em benefício de uma família é organizado pela nossa amiga Júlia, aqui a tecla da equipe do Sítio Cipó e nós estamos aqui com um patrocinador e um rapaz muito humilde, é o Nezin Severo que ele chegou aqui e veio ajudar essa família que está necessitando também e não só essa família, mas onde ele sabe que tem uma pessoa, uma família necessitando ele vai lá e chega e contribui e ele está marcando presença aqui nesse jogo beneficente ele está marcando presença e ele veio aqui de coração ajudar essa família e eu queria que você falasse um pouco desse jogo e também um pouco da sua atitude que você tem também de ajudar não essa família, mas como outras famílias, você ajuda e chega quando alguém precisa de você, você está lá pontual e como você se sente em poder ajudar mais uma família? Meu amigo, boa tarde né? Olha, eu me sinto um cara honrado Estou muito feliz de ser convidado a participar aqui desse evento Eu falei para a minha amiga Juliana, que é certo, que vem aqui e muitas vezes eu desejei passar aqui e procurar ajudar nesse pessoal porque eles, é igual a mim, é de uma família pobre, humilde Eu conheço o sofrimento da pobreza, eu sou um cara pobre que vem do chão, da lama né? Então é o seguinte, o meu sonho, eu se Deus quiser, agora na próxima, eu sou candidato a vereador e eu gostaria de ajudar essa população que eu vejo aqui, muita gente está precisando, isso aqui é um lugar que tem muita gente, um lugar que precisa de alguém, que dê uma força e eu conheço, eu conheço muitos lugares aqui, principalmente aqui, eu moro em Sertânia, nessa região aqui de Sertânia e eu estou vendo que o Sítio Cipó, que é esse lugar que nós estamos, é um lugar muito habitado e um pouco meio desprezado pelos políticos, né? Então realmente nós que temos visão e conhece a necessidade das pessoas carentes, das pessoas humildes que aqui tem muita gente boa, né? Então é o seguinte, isso é uma nossa, uma nossa obrigação não só em época de política, porque realmente ninguém não está em época de política ainda isso é um desejo que eu tenho e se Deus quiser, dá uma força a esse pessoal aqui, né? Porque realmente hoje é um dia de um evento muito importante, que é esses jogos então é o seguinte, eu gostaria de estar pronto, não só hoje, como em qualquer momento eles precisarem de mim, sou um cara simples, humilde, sou comerciante em Sertânia, não sou simples comerciante mas desejo me ajudar essas pessoas carentes, isso é uma obrigação de todos nós, não só política mas uma obrigação de todos nós, que somos brasileiros, somos pessoal que viemos da roça então é o seguinte, não só em época de política, como em qualquer momento, qualquer dia que alguém chegar e procurar em Sertânia, quem é nesse em Severo eu estou pronto para servir essa população, não só eles, como qualquer um deles que chega na minha porta qualquer coisa, dependendo do momento e eu estou pronto, 24 horas, qualquer um amigo meu que chegar na minha porta, eu estou pronto para precisar para ajudar eles em qualquer momento que eles pensarem de mim, certo? e para mim é um prazer, foi muito importante participar hoje desse evento muito maravilhoso estou aqui hoje, com meu amigo Luciano Laeto, que se Deus quiser, nós vamos trabalhar junto é meu futuro assessor, eu gostaria que ele desse uma palavrazinha aqui também comigo que realmente nós estamos presentes em todos os eventos, se Deus quiser você acabou de ouvir a palavra aqui do nosso amigo Nézinho Severo, que é valendo lembrar que ele não não está encaixado em política, ele não é vereador, não é nada, mas valendo lembrar que em todos os eventos é beneficente, ele está contribuindo com sua ajuda e é um cara que está humilde e chega e contribui em qualquer canto que ele receba o convite, ele está lá e ele chega com sua contribuição e assim como ele falou que futuramente ele pretende se candidatar e com certeza o cara muito humilde, humilde que nem Nézinho Severo, ele com certeza vai chegar longe na política para ajudar essa pessoa que muito precisa, que precisa e também assim como ele falou está o Laeto ali, que é o Luciano Laeto, que é o assessor dele futuramente se Deus quiser ele vai estar disponível para ajudar também junto com o Nézinho Severo e fica à vontade aqui para dar a sua palavrinha também em você comparecer aqui nesse jogo beneficente a uma família que está precisando, fica à vontade aqui no canal da Princesinha é com muito prazer que eu estou aqui, vim colaborar aqui com nossa amiga Juliana que nos convidou, eu faço parte da prefeitura municipal e nós tivemos o prazer de vir aqui ajeitar o canto que estava em péssimas condições e nosso prefeito nos mandou fizemos um trabalho que precisa ser muito em breve fazer um mini campo que tem as criancinhas que tem esse projeto com Juliana para que nós possamos fazer melhor então é com prazer que nós viemos aqui, certo? comparecer esse evento muito bonito que é o futebol feminino que é uma coisa que a gente deve abrilhantar mais com a participação do nosso amigo Nézinho que nós temos esse projeto no futuro, certo? para que todas as comunidades que a gente só vê isso com masculino com futebol masculino nós queremos prosseguir com o futebol feminino que isso é um projeto Juliana muito importante que ela já nos contou e a gente pretende mais pra frente dar esse apoio à nossa amiga Juliana tá certo? uma boa tarde para todos daqui do Cipó e eu estou muito feliz de vir mais vezes aqui marcar presença muito obrigado é isso aí você acabou de ouvir a palavra do assessor aqui do nosso amigo Nézinho Severo e também podem lembrar que foi um jogo muito bom e eles estão aqui, como ele falou, Nézinho Severo o seu assessor falou que está à disposição quando precisar e nós amigos da Princesinha do Cariri só agradecemos por a presença de vocês eu em nome dessa família que precisa que precisa ser ajudado nós agradecemos pela sua presença pela sua contribuição e a contribuição do seu assessor também que deu a palavrinha dele também aqui e a gente da Princesinha do Cariri só agradece por vocês fazerem parte de um evento maravilhoso de mais um evento maravilhoso como acabou de acontecer e você, amigos da Princesinha do Cariri eu peço também você que não pôde vir e você que é da região que acompanha a Princesinha aqui você não pôde vir trazer sua contribuição mas procura no meio da semana procura a nossa amiga Juliana a técnica da equipe da Fé Menina aqui do Cipó e faça sua contribuição que nós também da Princesinha em nome dessa família fica só agradecido e só temos a agradecer pelas pessoas maravilhosas como o Nézinho Severo e também o assessor Laete que está por aqui e é muito bom prestigiar esse contraste também com essas pessoas aqui e fazendo seu comentário dando sua palavrinha aqui no canal da Princesinha do Cariri e aí e aí